Sob, sob, rapazes e adaios, ele me disse sempre que pega a visão do bagulho, manda um link do sonho pra nós, ó Acho que o Massaro soltou um álbum Primeiro som do álbum, Massaro M é o nome do som, produção EF Vamos ver como é que tá esse bagulho aí Yeah, god damn Ei, ei, ei Por eu sei que tô amou cê, né? Baile de quebrada se ela ver a peça geme Disputa com as amiga, quem que vai pegar o M? Meu pau na sua amiga, se ela quer brincar no game Ei, por eu sei que tô amou cê, né? Baile de quebrada se ela ver a peça geme Disputa com as amiga, quem que vai pegar o M? Meu pau na sua amiga, se ela quer brincar no game Massaro bruto com água de bandidos Cê que me julga, tá mais que falido Essa mina gamouca, senta no amigo Estilo de cria, vivência de banho Essa notícia cê não vê na band da Tena Filmou os moleque assaltante Traça carro forte, armado pela boca Dos meus manos, o mais fraco te deixa plenho Vida, mete o louco, correndo dentro de goma Moleque bolada, putaria na soma Vejo calado mais uma vez, aquele reitor safado Só tem 16, mete o louco na internet Fala bosta pra caralho, que dói, eu tenho dedo E nem a carta do baralho, deixa ele pensar Que nós dorme no barulho, leque Eu sou coringa no valete, tá? Acabou? Dois refrão, uma parte versando Só um curto, pô Mas a finalização de beat Uns 20 segundos de finalização de beat O som tem um no 44 No caso de som mesmo, deve ter Um minuto e 20, tá ligado? Rapaziada, pega a pessoa do bagulho Achei o som maneirinho Achei curto, mas achei maneirinho O refrão é maneirinho, versando sai do ioco O flow ficou bolado O instrumental é pesado Sai ninguém do bagulho O clipe é maneirinho também Interessante Ah, vou gravar mais um aqui Um grava um dois, não só de combo Já gravei um, vou gravar o dois Só curtir, pô Até curtei mesmo no meu bass Esse é o do Ah, ah, ah Yeah Yeah Se pular o fio, não vai te sacar Sérgio em Brasil, quebrada criminosa Olho no olho, já vê a maldade Machado, os gatona e pinote nos coisas Caralho do singa, sempre vai pocar Raya de puxa, desbica no vento Sérgio é o whisky doze ano Drink do vilão, pai Elisa é veneno Se pular o fio, não vai te sacar Sérgio em Brasil, quebrada criminosa Olha o fio, não vai te sacar Caralho do singa, sempre vai pocar Caralho do singa, sempre vai pocar Raya de puxa, desbica no vento Saca do lança, whisky doze ano Drink do vilão, pai Elisa é veneno Nunca te vi aqui na quebra Fala demais, seu chiclete azeda Jogo na onde o pai te dá aula PJL pros que tão na cela Se feita nóis, as ideias te esperam O ferro quente, seu peito esquenta Eu não me envolvo, mas se for preciso Os pitibus eu solto Só rima pra que eu coloco no bolso E clique a bala, o sistema nervoso Emocionado, se cala quando tiro a santa Faço pelos meu que tão nessa guerra Ficando rico, só rouba na cena Vendo perdido nos cana, é o zira Que ano, piloto de fuga só passa Batista, pintar o acho que tá mais louco Desistiram de estrava de funk Sem medo do fim, toca target triunfo Coringa dá risada dos botacinza Eles sofrem no toque Os moleque do jota, o resumo da história Cai pra favela, eles nunca mais acham Pode ir pra que os moleque desenvolve As mina se joga, se vê nóis no baile É os drake que abala suas ideias Barbie Surta com nóis, leva logo a banda Não vou comer e vazar, porque é assim que nóis age Antes esnovava nóis louco de lança Agora quer progresso em cima da maldade Suaringa tira e dispara em cima de toda falsidade Forte, sincero e leal pros amigos Bala na agulha, já tem pros covardes Pra peitar nóis tem que ter disposição e coragem Elas tomam a catum, fica tipo selvagem Meus aliados já levam no abate Esquece mano, o pai vai no resgate Cola no jato, elas te apetitola Tô de 30 de chava marola Tem uma loira, puta morena Parando tudo na porta da loja Calque da nave, o resumo lá Fala e vai te sacar Sarde em Brasil, quebrada criminosa Primeira vez que eu vi essa gíria coisa Eu fiquei tipo, que porra é a coisa Porque tipo, era um assunto de cadeia Pá, aí o do nada Tá num assunto de Não, que não tem a ala dos coisa Tipo, a prisão dos coisa Eu tô escutando aqui Tentando me ligar o que que é coisa Tá ligado não? Porque lá em São Paulo Eu tenho uma facção Tá ligado? Isso só tem uma facção Então quando os caras falam de facção É todo mundo tá falando da merda Já eu converso por aí Então não tem 30 de facção lá Aí os caras falam na prisão dos coisa Pá, que só fica os coisa E o Jack, os coisa Que é tudo os coisa Jack também é coisa Que porra são os coisa? Os coisa é a polícia Os coisa ruim Os mandadão, porra É, porra Os coisa, tá ligado? O que que é os coisa? Os coisa é o mandadão O Jack é os coisa Os policia é os coisa É Tá mandado? É os coisa, porra Pô, é os coisa Os coisa ruim Tá ligado? Esse som aqui no caso O segundo, tá ligado? É o ha-ha Que eu já gravei no bonde Não fiz a introdução do bagulho Eu falei São o alvo, Nazaru Segundo o som do alvo Massaru Ha-ha Produção é F Ipá Não fiz Me mendei No bagulho Por que que eu não tinha pensado Em gravar os dois Apareceu Que eu gravei também É isso Fé em Deus Rapaziada Pega a visão Primeiro som Eu tinha falado O som Antes de começar a gravar o segundo Então eu tinha falado o segundo Achei da hora também Maior do que o primeiro Porque ele versa mais Tá ligado? Nesse som Achei da hora Gostei do refrão Sarnio Sem massagem Ha-ha Mas eu narga a tona E pinote dos coisa Ainda Achei da hora O refrão Achei da hora O verso Sarnio O clipe Maneirinho Pô Os take simples Mas aí Maneirinho Achei interessante Esse clipe aí O instrumental É bolado Mas setor instrumental Refrão bom Versando Ele sarnio também O combo do som Ficou bolado Pô O pacote do geral Tá ligado? O instrumental Mais o clique Mais o verso Mais o refrão Maneirinho Tira onda Isso mesmo Rapaziada Verão o som Vejo o que vocês acharam Tamo junto Misturado Fazendo Nas crianças Cometo um bagulho E tal Pra não gravar aquele Rex É enorme a tropa Ainda Tô falando Que é Que é Tá maluco Tá pensando Com as coisas Só foi Tchau